Serviço completo. Sair da maternidade com o filho recém-nascido e a certidão de nascimento nas mãos é uma novidade que agora chega a Diadema. No Hospital Municipal da cidade isso só é possível porque há um convênio com cartórios que permite que o registro fique pronto no mesmo dia do nascimento do bebê. Giovanna nasceu no dia 6 de setembro, às duas horas da tarde, no Hospital Municipal de Diadema. Ela é a primeira filha do casal, Renato e Renata. E a emoção aí de ser pai? Indescritível, não existe, não tem palavra, não tem mundo, não tem chão, não tem céu. Aqui ó, a resposta é essa aqui ó, olha que coisa linda. Cerca de 170 crianças nascem por mês só neste hospital. Segundo a direção da maternidade, ainda existem casos de pais que demoram muito tempo para registrar os filhos. Para acabar com esse problema, o hospital fez uma parceria com o cartório de registro civil do município. O hospital já tinha um convênio com o cartório e na verdade é uma medida maior, uma medida que vem já desde o governo federal. E a gente fez abrir as portas para que o cartório estivesse em boas condições dentro do hospital para realizar a certidão digital, que é de grande interesse para a população, porque o bebê vai realmente sair de alta já com a certidão de nascimento, já sendo um cidadão brasileiro. Seu Henrique, vomaterno de Giovanna, conta que quando registrou os filhos, a realidade era bem diferente. Na verdade, na época era mais atrasado um pouco, né? Hoje já está mais bem avançado pelo que eu estou vendo. Mas na época a gente, a esposa gavaninha ali, a gente ia para casa com dois, três dias que ia no cartório, né? Agora hoje que eu estou vendo aqui essa situação nova aí, eu acho que se funcionar, vai ficar bom demais para nós aí. Para nós e para os outros que estão vindo aí, porque agora lá em casa pode demorar mais um bocadinho. Já para o gênio Renato, a experiência foi mais fácil. Em apenas uma hora, ele conseguiu o registro de nascimento da filha de graça. Tantinho. Tantinho, muito obrigado. E a sensação de pegar o registro da sua filha? Ótima. Maravilhosa. Minha filha está registrada. Parabéns ao casal, linda imagem. E acredite, nesse Brasil, essa é uma iniciativa maravilhosa. Porque nesse Brasil tem gente que só chegou a ser registrada depois de quase 10 anos. Parabéns à Diadema.